Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje Rocketry Upgrade Bom, a gente provavelmente não vai fazer foguete ainda né, mas eu já quero começar essa série aqui Mesmo no modo de teste ainda né, não tem problema Porque é o seguinte, eu vou deixar pra vocês escolherem Porque na outra série, o que acontece, a gente vai precisar de muito, mas muito aço mesmo Tá, e a única maneira de conseguir aço é com casca de ovo, tá, nos saves antigos Nesse save atual agora que já começa, outra base, já tem o elemento fóssil E o fóssil, a gente pode fazer cal com ele, tá, naquele mapa lá não vai ter fóssil Aí fica a critério de vocês, depende aí do que você disser no comentário Se eu continuo com aquela outra série ou se eu começo uma outra nova aqui Isso também é uma maneira dos desenvolvedores do jogo fazer com que as pessoas sempre iniciem uma colônia nova, tá Esses upgrades, eles sempre colocam uma coisinha que faz com que você inicie uma nova colônia, tá Mas aí eu vou fazer esse primeiro episódio aqui, aí a gente vê como é que fica Aí se vocês curtirem, né, já deixa aquele like lá, né Ou então deixa aí nos comentários aí se vocês querem que eu continue com aquela outra série Que a gente já tá no espaço já lá, né, e não tem mais muita coisa pra ser feito lá Tem já os upgrades, né, tal, do foguete e tudo mais Mas a gente não vai conseguir fazer porque, assim, vai conseguir, mas vai demorar muito Porque a gente vai precisar de muita casca de ovo, muita mesmo Tá, eu tava fazendo o projeto lá com as cascas de ovo, mas era pra construir bloquinho Pra construir as portas, né, que usa 500 de ouro, mas pra fazer os foguetes e tudo mais Vai precisar de muito, muito aço mesmo, tá E se você não gostar também, pode deixar o dislike, não tem problema, tá O YouTube tá aí, é democrático, beleza Vamos lá, vamos começar aqui o novo jogo Tem dois modos agora, tá O Survival, que é o que a gente tá acostumado a jogar E o modo No Sweet Esse modo No Sweet, o que que é? É um jogo mais fácil, tá Tanto é que se eu clicar aqui, ó, tá vendo ali, ó O jogo padrão, ó, o sistema imune é forte, o humor é otimista, o estresse é fácil E a fome, é... a fome deles é... é quase nula, né Eles mal sentem fome, tá E aqui no modo Survival, né, o modo regular, tá vendo? Tudo é regular, ó Beleza? Então vamos no modo Survival, né Que aqui o estilo de jogo é hardcore, né A gente não... não corre da... da luta Vamos iniciar um jogo aqui Beleza, vamos lá, vamos escolher nossos três duplicantes Primeiro vamos atrás daquele nosso cientista... Eita, já de cara, ó Cliquei e aí já veio já um 6 de aprendizado E com interesse em pesquisar Tá ótimo, vai ser esse aqui mesmo É... vamos atrás agora de um... De um mineiro Vamos pegar aqui alguém com uma boa escavação Vamos lá... beleza O Max vai ser nosso... nosso mineiro aí É... eu peguei ele não só porque ele tem 5 pontos de escavação Mas porque ele também tem um de atlético E ele é um pássaro da manhã, tá Mesmo ele sendo um aspirador de ar Se caso a gente achar um... um... Ele consome o ar de mais um duplicante, tá Ele seria com mais um duplicante na base Tá, só em termos de consumo de ar Tá, mas se a gente achar o... o neuralizador lá O vacilador neural É... e a gente der sorte de diminuir a taxa dele de ar Ele já fica... ele já anula esse status aqui de aspirador de ar Tá Anula não, né Diminui 50 gramas Mas beleza, já vai diminuir Mas ele tá muito bom Os status dele tá... dele tá bacana É... e o... Vamos lá O outro agora vai ser... Alguém que seja bom em construir Vamos procurar aqui um bom construtor Beleza, o Túlio tem 5 pontos de construção E 2 em aprendizado E também é pássaro da manhã, tá Então ele vai ter 7 pontos de construção E o Max vai ter 7 pontos de escavação No período da manhã, tá Então... e fora os outros status que vão aumentar mais 2 também Beleza, então eu tenho 2 pássaros da manhã E 1 resistente a germe Mas o que é resistente a germes não importa muito Que ele vai ficar praticamente a maior parte do tempo Pelo menos no early game Dentro da base, né Pesquisando É... Vamos lá Vamos ver um nome aqui Vamos colocar... Esse aqui vai ser o... O modo Kerbal Essa colônia Vai ser o modo Kerbal Vamos colocar o nome dos inscritos Agora a gente tem bastante inscritos, né A gente tem essa... Essa prerrogativa agora, né Vamos ver aqui O nosso cientista Pode ser... Acho que o Gabriel, né O Gabriel é... Tá sempre com a gente aí Beleza, o Gabriel... Balardim Nosso cientista Aí, beleza O nosso escavador Com certeza vai ser o Paulo, né O Paulão Sempre presente aí É o Paulo Marcos Tranquilo E o nosso... Nosso construtor Deixa eu pensar Nosso construtor Pode ser o Jonas Jonas Marabese Ele... Tá com a gente aí Faz tempo também Praticamente desde o início E aí, conforme for pegando Mais duplicantes A gente vai Dando mais nomes aí De inscritos aí Beleza? Uma... Um gesto simbólico aí De agradecimento, né Vamos lá Vamos embarcar, né Vamos ver qual é que é Dessa atualização O começo vai ser bem parecido, né Mas vamos tentar fazer Umas coisinhas aí legais Começou Primeira coisa Aquela pausa Afasta E vamos procurar Recursos Podemos enxergar Que tem limo aqui Mas é só depois Da parede de granito E pedra, né E obsidiana Aqui a gente não tem Mais muita visão Um pequeno reservatório Aqui de cobre Mais água lá em cima É, nossa maior quantidade De água tá aqui embaixo Isso é bom Isso é bom Vamos ver Vamos começar Puxando pro lado Do cobre A gente precisa pegar Esse cobre aí Vamos abrir pra cá Deixar eles escavarem Pra cá primeiro Aí Nova esperança Todo mundo Ah, vamos acertar aqui A parte do É... No começo do jogo Eu não aconselho Deixar É... A parte de Banho E descanso Tá Porque eles tem o... Eles tem bônus de moral No começo do Do jogo Tá Por causa da Da nova esperança Eles tem mais um de moral E tem menos 20% De estresse Durante 3 ciclos Tá Então nesses 3 primeiros ciclos Que são importantíssimos Pro começo da colônia É... Não precisa Não precisa de De banho Da parte do banho E nem do... Na verdade a parte do banho A gente precisa Só pra eles irem ao banheiro Mas é... Vamos deixar aqui Só o banho Só aqui no comecinho Aqui Só pra eles irem ao banheiro Tá Aí o intervalo Não precisa Pelo menos por enquanto O intervalo não precisa O banho precisa sim Tô vacilando Tô dando dica errada aí Vamos escavar pra cá Mas eu preciso de cobre Pra cá não tem cobre Hum... Vamos ver Vamos analisar melhor Esse início aqui É... Vou ter que ir atrás do cobre Não tem jeito Então vamos fazer Assim Economizar espaço aí E recursos Vamos abrir mais espaço aqui Pra... Tem já dióxido de carbono Aqui em cima já Vamos lá Vamos começar A primeira coisa Que eu sempre faço É energia Vou abrir aqui Pra ninguém ficar parado Eles estão com o pássaro da manhã ainda Estão com o estátua de pássaro da manhã ainda Isso é muito bom Aí beleza Vamos começar já aqui Já tem algo aqui Pra gente também Olha lá Gerador manual Quem é o construtor? Vamos dar umas prioridades aqui Pro construtor Construir É... Você é o pesquisador E ninguém mais pesquisa Só você pesquisa E vamos colocar Pra alternar as alavancas Todo mundo muito alto Aí beleza O começo tem que Pausar bastante Tá pra... Pera aí Eu não coloquei ele Pra ir construir Porque ele tá Vai construir meu filho Aí Pega aí Pega esse cobre também Esse outro cobre aqui Mais cobre aqui É... Eu preciso de uma bateria Aqui Aí fica 3, 6, 7, 8 É isso mesmo Que aqui eu vou fazer o supercomputador E aqui eu faço a estação De pesquisa Aí E o cabo Eu começo sempre a passar os cabos Por dentro, né Pra não ter problema aí Com Com o estresse Depois do terceiro turno É... Fazer o bloquinho Na onde passou o cabo Não esqueçam disso Olha lá Senão fica sem alicerce A princípio tá indo tudo ok Vamos já medir aqui O nosso primeiro quarto, né 1, 2, 3, 4 Caramba Eu fiz a escada no lugar exato Putz, que cagada Aqui Pra acelerar E o banheiro Pode ser aqui, né Vamos Lavatório Aqui Vou deixar um espacinho Vai ter a porta E o primeiro lavatório Aqui Seguido de um Banheirinho Uma privada Mais um lavatório E mais uma privada Banheirinho Padrão aí De início Quem é que tem o melhor Ninguém opera bem Beleza Deixar ele Construir ali Ainda bem que peguei Bastante cobre No início É importantíssimo Fazer o banheiro E ir atrás da água Cloro aqui Nossa Deixa eu pensar Vou ter que ir atrás Da água De baixo Não vai ter jeito Carregou a bateria É importantíssimo Você Tirar A pesquisa De quem não pesquisa Deixar a pesquisa Só pro pesquisador Não deixar os outros Ficar se envolvendo Na parte da pesquisa Tranquilo Já tá Respirando Já ali o outro Eu tô com o equivalente A quatro duplicantes Né Pro início Aí Pesquisa Pesquisa avançada Sempre o primeiro É Beleza Ele vai construir ali A parte do banheiro Eu não tô vendo o fóssil A gente descobriu Onde é que fica o fóssil Em que bioma Fica o fóssil Bastante limbo Já aqui Já consegue observar A primeira pesquisa Aqui A pesquisa avançada É pra gente já ter O quadro de trabalho Pra dar profissão Pra eles Não pode ficar sem profissão Não Três caminhas Só até aqui Vamos pegar essa alga Já liberar essa alga Aqui Beleza Já vai fazer o banheirinho Vamos atrás dessa água Aqui O melhor caminho Pra ir pra lá É Deixa eu medir aqui De novo Aqui as camas Berço Aí é Um Dois Três Quatro Aqui vai ser o espaço É aqui né É Por aqui Como é que tá essa Tá sem iluminação Não vai crescer mesmo De qualquer jeito Então vamos descer a escada Por aqui Vamos tirar essa aqui Do Pra não quebrar ali O oxilito né Mostra ele aqui ao lado E aqui a gente quebra Assim E assim Aí E a parte da água Já vamos começar a preparar Aqui a bomba Vamos deixar ela mais ou menos Aqui Aí Beleza Essa cama não Vai fora Dar uma acelerada Aqui nesse banheiro Eles não vão conseguir Descer aqui Primeiro ele tem que Tirar essa planta Aqui Senão ele não Opa Esqueci de mudar aqui A porcentagem Vamos colocar Pra ele carregar A bateria Quando tiver Uns 10% Só Aí Ô meu filho Você já tá Sem ar Já É você Ou Não é você Não é você Não é você não Que é o aspirador De ar Beleza Vamos fechar Tentar fechar O bônus Já Tentar fechar Esse bônus Já aqui Da latrina Tá terminando a pesquisa Vamos ver o que a gente Encontrou Tem mais água Aqui Ó o pogumelinho Já ali Beleza Ótimo Ó bastante Amálguma de ouro Pertinho Tá ótimo Faltando alguém Aqui E aí Jonas Você também Faz a porta Faz a porta Para fechar o bônus Constrói Vai que já vai terminar o primeiro turno O primeiro ciclo Já Boa Pesquisou É Próxima pesquisa Depois da pesquisa Pesquisou E construir o nosso quadro de trabalho Responsável Por Vai ser o É o Paulo O nosso escavador Ele tem que colocar a terra nesse banheiro aí É ele mesmo Boa Ó o rapaz Trabalhador Né Se nem eu quiser Dormi Beleza Primeiro ciclo Aparentemente Tudo ok Tem banheiro já Para ir Eles não tem variação de estresse Por enquanto Não vão precisar Ter Intervalo Eu já liberei o bebedouro Então já tem um lugar Para pôr o bebedouro Vou dar uma aceleradinha aqui Que eles estão dormindo É No começo da base É muito importante Você não jogar Com a velocidade muito alta Tá Por enquanto Aqui Vamos tirar Beleza Beleza Então vamos fechar aqui também Né O piso Computador vai 3 Mais 1 7 Aí Foi o banheiro Próximo Foi ao banheiro E o próximo Foi ao banheiro Quero que ele constrói o quadro Aqui logo Aí Minério de cobre Boa Garoto O Jonas não é fraco Não Caramba Paulão Metendo bronca Boa Já deu aquela elogiada No amigo ali Vamos que vamos Olha os trabalhos chegando Beleza Então vamos agora Dar nome aos bois É Pesquisador Assist Tá certo É o Gabriel Nosso pesquisador Assistente Paulão É o mineiro Tá com 7 pontos Porque tá de manhã Né E o Jonas É o aprendiz de arquiteto Aí que beleza Vamos Colocar 9 aqui Né Prioridade de Troca de trabalho Agora o jogo Começa Oficialmente Vamos buscar água Agora A água ficou Bem longe Né A água ficou Bem longe Vamos fazer a cozinha Por aqui Mais cogumelo Aqui Tá ótimo Tô gostando De ver Primeiro o gerador Vai ficar mais ou menos Aqui por baixo Então já vamos começar Já A delinear Já aqui Cozinha Banheiro Beleza Uma prioridade Aqui Fechou a latrina No bônus Aí agora Eles tem onde se reunir Quando tiver Quando eu liberar A parte Da reunião O que que pesquisou Aqui Agora eu tenho A bateria grande Estação de pesquisa Não Mas você pode ir pesquisando Aí Supercomputador Mas eu preciso de água Enquanto não tiver água Vamos cancelar Isso aqui Por enquanto Quero que eles Vão pegar água Aí faz banheiro Aí Ah tá Faltou a escada Muitas pausas Tá no começo Do jogo Não estranhei Não Eles estão Tirando germes Muito cedo Vamos Organizar isso aqui Vamos colocar Pra tirar os germes Quando tiver com Uns 50 mil germes É Não Toda hora Eles vão ficar Desinfetando Por enquanto Não tem essa necessidade Toda não E ainda que o meu O meu pesquisador Aqui O Gabriel Ele é Ele é resistente A germes Então tá bem Tranquilo Bem tranquilo Vamos ver De germes Superficiais Aqui Que ele tem Tá com 13 mil Tranquilo Tá bonito Esse aqui Tá com 221 E este aqui Tá com 523 Ele tá com Tudo isso Porque Tá da comida Acho que ele comeu Um nabo Vamos ver o painel De germes Aqui Tá vendo Tem germe Superficial Aqui Tem 5 mil Na estação Ela sempre Acumula Bastante germe Mesmo Eles não vão passar Aqui Estou vacilando Escadinha Não quebre o oxilito Não esqueçam disso Assim que ele terminar Essa pesquisa Como eu não vou ter água Para fazer as pesquisas As próximas Melhor coisa A fazer É já Pular para a próxima Pesquisa Tá Não deixa ele Fazer outras tarefas Não Deixa sempre Ele pesquisando Se você Tá acostumado A ver o pessoal Jogando Aí Não fazendo As pesquisas De início Dessa maneira Aqui que eu jogo O pesquisador Ele só serve Para pesquisar Mesmo Mesmo que atrase Um pouco A evolução Da base No início Eu só deixo Ele pesquisando Olha Ele vai terminar Ali a pesquisa Olha lá Ele terminou Então agora Já vamos para a próxima Que vai ser o refinamento Com força bruta Que a gente já quer Ir o mais rápido possível Para as baterias inteligentes Para tirar tudo isso aqui Daqui de cima Beleza Chegando no final Do segundo ciclo Tudo ok Não vai dar tempo De fazer a bomba Infelizmente Fodeu Deu tempo Vamos colocar Uma prioridade Agora aqui No computador Assim que eles acordarem Caiu bastante coisa Aqui na água Olha o estresse Está vendo 0% Não se preocupe Eles tem bônus Quanto tempo Eles tem de bônus Tem um ciclo E um ciclo inteiro Ainda né Nova esperança 1.2 ciclo Tem um ciclo inteiro Ainda Então Está tranquilão No começo do jogo Você tem que ser agressivo Você não pode jogar Muito passivo No começo do jogo Tem que ser O mais agressivo possível No início do jogo Somente no tocante As pesquisas Quanto mais rápido Você fizer as pesquisas Mais rápido Você consegue Evoluir sua base Não fica muito tempo Parado Na energia Da rodinha Gerador manual Não Isso aqui É só para o início Do jogo O gerador manual Você vê umas bases Por aí Os caras usando O gerador manual 300 ciclo 400 Isso aqui não existe Gerador manual É algo muito pontual Muito específico Ele já começou a pesquisa? Já É algo muito específico O gerador manual Vamos ver o germes aqui Agora está acumulando bastante Aí 29 mil Beleza Aqui ele está Agora já tem Lugar para lavar a mão Aqui ele está de germes 30 mil E ele é resistente a germes Então Está de boa Aqui no perfil dele Vamos ver aqui Não Atributos Desculpa Olha lá Ele tem mais 8% Por ciclo Então ele tem 15% Que é o padrão Mais 8 Se você ver aqui Nos sinais vitais Na tecla V Olha lá Você vê que o sistema imune dele Do Gabriel Balardinho Olha lá Ele tem 23% De mudança Por ciclo Ou seja Mesmo que ele pegue Infecção de menos 23% Por ciclo Ele não vai perder Ele não vai perder Sistema imune Com 23% Ele não vai perder Sistema imune Por isso que eu aumentei Para 50 mil germes Para desinfetar Para ele não perder tempo Desinfetando ali A máquina de pesquisa E os outros Tem 15% Normal Olha lá Mas o Gabriel Tem 23% O Gabriel é Nervoso Beleza Já estão lavando as mãos Já Por que parou? Acabou o cobre? Tá brincando Não tem o cobre Vou buscar Aqui tem mais 215 Mais 206 Aqui Ah Tem 5 Aí Boa Colocar 9 aqui Para ele Colocar logo ali E vamos pesquisar Agora o Combustão interna Ele vai pôr água ali Agora Vamos tentar fazer A cozinha por aqui Porque aí Eu coloco uma bomba Manual aqui pertinho E aí Vai ter sempre água No 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 super computador Bem perto Para eles pegarem água E também Vai alimentar os banheiros Vai estar É bom Vou colocar por aqui A cozinha Vamos já começar Vamos começar a preparar Nossa sala de descanso O ideal é que a sala de descanso Fosse Hum Eu não vou fazer a sala de descanso Vou deixar para fazer No refeitório direto Beleza Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Quatro blocos De altura Eu preciso buscar mais cobre Vamos começar por aqui Assim Está pesquisando Quanto é que tem ainda De nova esperança 0.7 Beleza Vamos nos ater A nova esperança Bichão Bichão Tão de areia Que louco Mas não vou conseguir pegar água Tira essa daqui Que nós não conseguimos pegar água Aí Boa garoto Olha Vai terminar a pesquisa já aqui E a gente já passa Já para Refinamento Força Bruta O que ele pesquisou Ah tá O gerador a carvão O gerador vai Primeiro vai ser por aqui mesmo Depois a gente vai tirar ele daqui Mas por enquanto Deixa eu pensar Aqui vai ser a porta Pode ser aqui encostado mesmo Chegou O próximo cidadão de bem Vamos lá Pelo que prezar Pelo quarto duplicante Tá De preferência Criatividade Tá agora né Criatividade E atlético Tá É Os três aqui Não são muito bons Esses três aqui Não são Esse aqui O Ruacir Ele até seria bacana O Ruacir Mas Mas Ele é roncador Isso é um problema É um problemão O gerinho Tem aqui o flatulento O pássaro da manhã Mas ele não tem nenhum status Que seja interessante Pra gente E aqui a agricultura Tem cinco de manuseio Vamos pegar o Aroldo Pelo cinco de manuseio Vai ser nosso Vai ser nosso engenheiro Engenheiro Mecatrônico Tem que ser ele A bitiga irritada Não tem importância Tranquilo Se não fosse roncador Seria o Ruacir Com certeza Mas eu não pego Roncador de jeito nenhum Depois se eu fosse Fazer quartos separados Mas eu não vou fazer Quartos separados Agora Agora eu fiquei em dúvida Pera aí Eu acho que eu vou ter Que pegar o Ruacir Ele tem mais Três de agilidade Cinco de manuseio E três de culinária Ele ainda por cima Pode cozinhar ainda Pra base É Vai ter que ser o Ruacir Mesmo ele sendo um roncador Vou colocar a cama dele Separada Dois espaços Ruacir Ruacir vai ser quem? Quem vai ser o Ruacir? Deixa eu pensar Pode ser o Daniel Figueiredo Tá aí com a gente Também faz um tempão Desde os primórdios Do canal Do canal não, né Da série do One Daniel Figueiredo 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 Aí, é assim Você ronca hein, Daniel Facanagem Mas beleza Então vamos lá Eu preciso de uma cama pra ele Mais separadinha A cama dele Vai ficar nessa outra ponta Aqui Móveis Berço Acho que ele vai dormir no chão Essa noite Dois Quatro Seis Espaço A porta Aqui Por enquanto assim Aí já entrou trabalhando Já o cara Você vai ser A princípio Não tem muito O que ele fazer Como Mudou alguma coisa Aqui, né Era assim mesmo? Não lembro Engenheiro geral Não, era isso mesmo Tá certo Vamos colocar ele como Por enquanto Como engenheiro, né Por enquanto Caso o stress dele Começar a aumentar A gente passe Não, vamos colocar ele Como office boy Aí Ele já ganha mais Bônus de velocidade Boa Aí vai dar pra construir A caminha dele O que foi que piscou aí? Colônia modo Kerbal Vai ter foguete Como é que tá a comida? 19 mil calorias Então eu já tenho aqui O meu gerador Vamos colocar uma bateria Provisória Aqui E cabos Provisórios também Faz a caminha aí Se fechar o bônus do quarto, né Será que dá tempo ainda? Não vou ter metal pra fechar Agora eu preciso dos bônus, né Preciso começar A liberar O stress começou a subir 5% E aí o Daniel Acabou de ter O Daniel Chegou estressado, mano Que isso, pô Aí Pega esse Esse cobre aí pra nós Pra gente começar A fechar esses bônus Mucurinha ali Vacilando E vai terminar o ciclo Acabou a nova esperança, né É 0.3 É o que tem de dia Olha lá Ele já chega já correndo na rodinha Ele é o responsável Por suprir a base Opa Ficou preso aí Cadê aí, meu filho? Hora de dormir Faminto cansado Aí O Daniel foi pra caminha dele Vai roncar lá Boa É Quando eles acordarem Agora eles já vão precisar Dos bônus já Vamos mudar aqui O horário, então Assim que eles acordarem Vamos Dar um intervalo Pra eles De manhã Pra eles trabalhar Com o bônus Aí vamos mudar Dois por enquanto Dois tá bom Mais um de moral, né Isso Mais um de moral Por enquanto Se eu colocar um intervalo só Zero Então vamos colocar dois Tá vendo aqui, ó Mais um de moral Pelo tempo Já disponível Vamos ver como é Que vai ficar isso aqui Vou guardar Dá uma aceleradinha aqui O stress já tá baixando De novo O Daniel Chegou estressado 3% Aí Vamos ver Como é Que vai ficar Aqui os status Banheiro Todo mundo Ih, esqueci de mudar Isso aqui Foi mal Aí Beleza Estão se reunindo ali Todo mundo Ganhando bônus De moral Já vamos preparar Aqui a porta Ah tá Ainda não tem o metal Por que que eu não Construo o chão Do quarto ainda Porque vai cair Muito material Aqui Então Se eu deixar Pra construir O chão Depois que o material Tiver pra cair Aqui Já tiver aqui em cima Ele vai passar Direto E vai ficar Aqui nessa parte De baixo Acabou o oxílito Aqui Vamos ver Como é Que ficou A moral deles Aqui O Gabriel Tá com Moral 2 Com uma expectativa De 4 Vai começar A se estressar Tá Vamos Correr atrás Do refeitório Por enquanto Ele vai ter que aguentar Precisa pegar O O cobre Aqui Tem nabo Ali Pra ele pegar Precisa Construir Isso aqui Também Ó Tem cobre Aqui Zaguela Precisa Construir a escada Aqui Pra eles Pararem De dar Pulinho Aí Beleza Agora eu tenho Não tenho Ué Não pegou Pobre Aqui Aí Fechar Esse bônus Do quarto Não tá fazendo Pesquisa Tá Terminou o refinamento Força bruta Vamos pra bateria Marcelo Você não vai fazer Comida? Não Por enquanto Não Por enquanto Eles vão comer Nabo Mesmo Tá Tudo Sob controle Fiquem calmos Estresse Tá em zero Todo mundo Construindo Todo mundo Trabalhando A última Carga Dessa Desse negócio Aqui Gerador Manual Como é que tá O oxigênio Já A gente tem que Começar Colocar Já tem Oxilito Aqui E aqui Tem bastante Oxilito Ainda soltando Oxigênio Aí Beleza Demora Prioridade Nove Aqui Pra pôr o carvão Isso aqui Já pode Desabilitar Carvão Aí Boa Agora O objetivo É nem Nem usar Mais É até Destruir Tal gerador Manual Poderia Até Destruir Ele Tá Não Não Preciso Mais Disso Até O final Do jogo A gerador Manual Agora É só Pra ativar Algum tipo De sistema Sabe Alguma Alguma coisa Que seja Cíclica Um gerador A hidrogênio Sabe Meu Ó Já posso Desligar Aqui Já Desativar Eu coloquei Nove Lembra Nas prioridades Pra alterar As alavanques Sempre com prioridade Máxima Olha lá Já desliguei Agora ele tá Consumindo energia Só das baterias Pra ele não Gastar carvão A toa Tá Isso aí É até a gente Conseguir pegar A bateria Eu já tenho O granulador Já era pra eu ter Construído Inclusive Vou pôr o granuladorzinho Aqui Ó E ligar ele nos cabos Pra gente já começar A refinar o cobre Não Pera aí Vou colocar ele mais pra lá Um pouco Refinar Granulador Aqui A gente pegou O O Daniel Vamos colocar ele aqui Eu não vou aumentar A prioridade dele Pra Pra operar Porque senão Ele vai parar De entregar as coisas Eu vou só colocar A sub prioridade Do granulador alta Eu não vou colocar ele Pra operar Numa Porém Os outros Eu vou colocar Pra não operar Aqui ó Operar Quando eu entrar novos Não vou operar Todo mundo aqui Não opera E você Fica Aí Regular Isso vai fazer Com que os outros Não venham aqui Pra quebrar Minério Tudo certo Ó Deixei o Nunca esqueça Jamais esqueça Antes de dormir Desligue O O Seu gerador a carvão Enquanto você não tiver A bateria Ué Por que que você dormiu aqui? Pra tua cama Rapaz Caramba Daniel Vou te falar Você tá Devagar Tá vendo Uma bateria Dessa aqui Ela aguenta Bastante Essas baterias Essa aqui E essa aqui São baterias Para early game Early game Depois que você Tem a bateria inteligente Você não precisa Mais dessas baterias Elas desperdiçam Energia só Se vocês Verem por aí O pessoal Fazendo Circuitos Com várias Dessas baterias Aqui Eles estão Perdendo energia Tá Não copiem Não copiem Esse tipo De sistema É coisa De um ano Atrás Tá Você vê Vídeos De Oxygen Not Included No youtube De um ano Atrás Que os caras Fazem um milhão De baterias Isso é desperdício De energia Forte Não façam isso O esquema No comecinho Aqui É você Ruxar A bateria Inteligente Para não Precisar Mais se Preocupar Com Com A parte De ligar E desligar O Gabriel Já está Quase Dominando Aqui A pesquisa Cabrano É fraco Não Ele está Com um sinalzinho De exclamação Ali Mas os outros Estatos Não estão Deixando Ele ficar Estressado Como é que está A pesquisa Tá Já está Indo Para a Bateria Inteligente Beleza Vamos Finalizar O episódio Depois Da bateria Inteligente Que aí A gente Já fechou O circuito Então Vamos Colocar Aqui Para a Bateria Inteligente Precisa De dois Mais os Cabos Vamos Pegar Mais Cobre Aqui Mais Cobre Aqui Aqui Não tem Mais Cobre Para Pegar Olha lá Tá vendo Ele é o Primeiro Para ir Lá Mas se Ele tiver Outras Coisas Para Fazer Ele Vai Fazer Tá Eu coloquei A sub Prioridade Nove Aqui Se eu Aumento A prioridade Dele Ele Sempre Vai Preferir Operar Primeiro Olha lá Ele foi Caval Viu Ele vai Pegar O Cobre Agora Não Pegou A terra Ah Ele vai Pôr No banheiro Ah Não Entregou Aqui Também Tá Nove Aqui Ah Tá Isso Aqui É Aquela Outra Prioridade Oculta Do jogo Ele não Pegou O cobre Porque O Paulo Já Tava Levando O cobre Para lá Aí Garoto Já Temos Metal Refinado Já No Quinto Ciclo Se Você Achava Que Não Era Possível Aqui Agora Eu Posso Começar A Construir O Chão Aqui Já Caiu Tudo Que Tinha Para Cair Porque É Importante Que Os Quartos Não Fiquem Cheios De Detritos Olha lá Quando Ele Quebrar Aqui Cai Tudo Olha lá Ele Constrói O Bloco E Assim Por Diante Aí Fica Limpinho Aqui Dentro Do Quarto Vai Acabar A Energia Vamos Alternar Aqui Para Ativar A Estrutura O Que Vai Mais Perto Vai Ver Alternar Vai Carregar A Bateria Como É Que Metal Refinado Já Fez Quatro Já Ele Tá É Bom De Manuseio Mesmo Soca Aí Meu Filho Ali Também Eu Já Posso Fechar Aqui Até Aqui Ó Tá Vendo Já Vai Finalizar O Ciclo Então Vamos Desativar A Estrutura Caramba Ele É Muito Rápido Ele Faz O Metal Refinado Ele Já Fez Os 600 Kilos Então Já Vamos Passar Aqui A Parte Da Automação Não Ligue O Cabo De Automação No Gerador Tá Antes De Ter A Bateria Porque Se não Ele Fica Desativado Pelo Cabo Tá Porque O Cabo Fica Mandando Um Sinal Falso Pro Gerador E Não Tem Mais Que Eles Fazer Ficar Parado Como Falta Bastante Agora Vamos Começar A Pensar Na Cozinha Agora Que Estão Parados Começar A Pensar Na Cozinha Então Vamos Lá Vamos Abrir Aqui Fazer Uma Cozinha De Responsa Trabalhar Talvez Essa Energia Que Tem Oxilito Não Fazer De Oxigênio Tá Acumulando De O Carbona Aqui Por O Gerador Vou Abrir Aqui Esse Dióxido Vai Descer Ó Escadinha Aqui Certo Vamos Meu Pô Mais Um Torno Acelerar Zero De Estresse Todo Mundo Ok 16 Caramba Que Os Caras Estão Dormindo Fora Da Cama Dor Nas Costas Acabou De 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 Ser Fresco Quem É É O Jonas Já Já A gente Limpa Aqui Tá Mas O Importante É Que Não Tenha Sujeira Dentro Dos Quartos Velocidade Normal Tá Desativado Ali O Gerador Todo Mundo Foi Ao Banheiro Um Pouquinho D'água Aqui Só Né Tem Calor Já Tá Passando Aqui Tá Chegando Na Água Já Esse Calor Pessoal Dá Fazer Aquele Happy Hour Né Aqui Nas Minhas Bases O Happy Hour É Antes Do Trabalho Tá Morreu Arran Árvore Aqui Por Que Deixa eu Ativar A colheita Né Tecla Y Vamos Ativar Aqui A colheita Pra Liberar Já Essa Comida Dois Cogumela Ali Bom Pertinho Da Cozinha Lírio Pimenta Coquinho Beleza E aí Quanto Falta Pra Bateria Falta 20 De Pesquisa Ó Volta Que O Cara Tá Dando Pra Pegar Os Nabos Temos 15 mil Calorias Ainda Vai Aumentar Mais Ainda Agora Tá Não Precisa Se Preocupar Com 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 O Pessoal Novo Que Tá Chegando No Canal Deve Esse Cara É Maluco Ninguém Faz Isso É Meus Amigos Estamos Em 2018 Tem Gente Parada No Tempo Aí Aí Vamos Preparar A Cozinha Enquanto Ele Faz A Pesquisa Vamos Lá Nossa Cozinha Padrão Eu Preciso Delinear Ela Primeiro Vamos Fazer O Chão Primeiro Antes De Fazer O Chão Deixa Eu Abrir Aqui Pra Tirar Os Detritos Dali De dentro Começar Fazer o chão Aqui Pra Descer Esse Material Estou fazendo Essa descida Aqui Pra Buscar O Cobre Que Eu Vou Precisar E Também Pra Liberar Espaço Pro Dióxido De Carbono Descer Acabou Energia Sei Que Ele Ia Conseguir Fazer A Pesquisa Aquele Pouco De Energia Mas Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Ativar Aqui Mas Eu Vou Deletar Já Vou Deletar Essas Duas Aqui Não Preciso Mais Eu Posso Pôr Decoração Já Já Vai Chegar Mais Duplicante Na Hora Vamos Ver Não Veio Com Criatividade Temos Um Sangue Ruim Com 3 De Criatividade 6 Culinária Não Preciso De Você Mesmo Você Sendo Gastronom Não Preciso Porque Eu Já Tenho É Vai Ser Aqui Criatividade Arte Chegou Na Hora Certa É Uma Mocinha Hum Bolhas Sacanagem Esse Nome Quem Pode Ser A Bolhas Vamos Ver As Minhas Escritas Quem Pode Ser A Bolha Nossa Primeira Mocinha Vai Ser Então Camila Dias Nossa Artista Camila Dias Beleza Sangue Ruim Sarado Camila Dias É Sarada Três Mulheres Inclusive Vieram Beleza Vamos imprimi-la Eu preciso Camila Vamos imprimi-la E vamos fazer a sua caminha Móveis Berço Eu já posso fechar aqui O bônus do quarto logo Boa E dá uma profissão pra ela Por enquanto Eu vou colocar Ela como False Boy Também Só por enquanto Ela já vai começar fazendo obras de arte Porque ela tem três de criatividade Boa Aí Pronto O quarto tá Limpinho Vamos designar a cama Pra não bugar Né Não Continua cavando pra lá Isso Oh Rameu Aí Cavei limo Aqui Alga, arenito Terra, nabo Caramba Eu pensei que eu tinha cavado limo Mas passei ralando Né Eu não tenho desodorizador ainda Se eu tivesse cavado limo aqui Eu ia ter que isolar Esse 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 lugar aqui Bateria Esqueci de desligar Eu tô contando ali Com a bateria Inteligente Aí Para de gastar o carvão Boa Aí Temos bateria inteligente O próximo passo agora É a parte da comida Então vamos fazer Até o preparo de refeição Aqui Já pra começar A agilizar a cozinha Bateria inteligente Aqui O cabo automatizado Já tá feito Aqui Ligamos isso tudo Vai, para Vai, pare de comemorar Aí, Gabriel Trabalhar, meu amigo Tem oxilito ainda Agora que eu já tenho Agora eu tenho Cinco duplicantes Já chegou a hora De fazer nosso primeiro Desoxigenador de alga Né Ó Ó Ó Ó Ó o Paulo Loucão Obrigado Todo mundo dormindo Daniel Roncador Beleza Estresse começando A subir um pouquinho Mas é a Camila Acabou de chegar Vamos Delinear a cozinha Porque Para fazer a cozinha Do jeito que eu quero Eu preciso da bomba D'água, né Mas por enquanto Não vai rolar Tá vendo aqui Eu já posso Liberar a água Lá de cima Já Pra cá Mas não agora Oxigênio poluído Não encontramos Nenhum Neuralizador Né Vacilador Neural Quer dizer Comendo Tá diminuindo O estresse Da Camila Todo mundo Foi no banheiro Tá vendo Importante Ainda não começou A liberar Água poluída Aqui Eu coloco Duas pias Por causa disso Pra não Começar A liberar Aquela água Poluída E começar A soltar Oxigênio Poluído No ambiente Beleza Agora vamos Delinear A cozinha O que eu preciso Primeiro Eu preciso De Quatro espaços Em cima Que é a primeira Entrada Então vai ser Aqui Depois eu preciso De quatro espaços Embaixo Que é a segunda Entrada E esta daqui Já é Feita Opa Errei É assim Aqui Vai uma bomba É pra cá Ou pra lá É o contrário A bomba É do lado De cá Porque vai Uma pia Na entrada Pra eles Lavarem a mão Uma pia Aqui E uma pia Aqui Por enquanto Eu posso Passar o bloco Aqui Só pra Delinear Depois eu posso Demolir ele Só um Pode cavar Por enquanto Aqui Que é o Paulo Se eu não me Engano Encontrou a bateria O gerador Está desativado Vamos esperar Acabar essa energia Dessa bateria Aqui Pra Demolir ela Já Não quero Essa bateria Na minha base Vamos abrir Aqui Aqui vai Uma bomba Manual Beleza Vai dar Pra acessar Esse cogumelo Tranquilaz Tem um limo Já ali Por perto Não tenho medo Dos germes Quem é novo Aí no canal Vai descobrir Já já Por que Todo mundo Trabalhando Temos 27 mil Calorias Até o ciclo 20 Mais ou menos Acho que eu tenho comida Eu tenho um monte De nabo Espalhado na base Falar nisso Já vamos começar A armazenar comida Já já Ó Vamos colocar O O O O desoxigenador Aqui Tá Não vou pôr lá em cima Porque A cozinha Tá mais baixa Agora E a gente Não quer que eles Fiquem sem oxigênio Na cozinha Vou tentar Fazer A eletrólise O mais rápido Possível Tá Economizar Alga Dessa vez Aí Beleza Então aqui Vai ser A nossa Escada Não A escada É aqui E agora É aqui mesmo Porque aqui Depois fica Uma churrasqueira Aí aqui Nós temos Dois espaços E fecha A cozinha Assim Aqui vão Três geladeiras Por enquanto Aqui Apesar que Dessa vez Eu poderia Fazer Ela Um pouco Maior Poderia Fazer Ela Assim Vamos dar Uma inovada Nessa cozinha Soltar Pausa Aqui Eles já irem fazendo Blocos Por enquanto Não vou mexer com limo Só por enquanto Escadinha Escadinha Beleza Estou produzindo oxigênio Na base Para acabar Aqui já Energia Temos Temos Tentar Dar uma Ruxadinha Abri Aqui Aqui Com blocos Tudo certo Eu acho Vou abrir Vou pegar Já o cogumelo Já vou liberar As hortas Não é isso? É Já vou liberar As hortinhas E aqui Vai ser Nosso refeitório Comida Ainda não posso Pôr a churrasqueira Eu vou ter que fazer O compactador Microbiano Não vai ter jeito Eu vou ter que Cozinhar alguma coisa Com isso aí Estresse Ainda está em zero Compactador Microbiano Vai aqui Depois vai Uma churrasqueira Aqui Então São mais Três espaços Para churrasqueira Vamos deixar Um espacinho Para decoração E vai a porta Beleza E aqui A gente fecha E fecha Aqui também Depois tem que Trocar isso aqui Para bloco De permeável E Continuando Para cá Deixa eu ver Aqui tem bastante areia Vai um bebedouro Isso aqui Vai sair Vai ser uma escada Para Chegar nas mesas Aí Acabou a Desconstruir Essa bateria E ativar O gerador Deixa eu só Desconstruir a bateria Entupi o vaso Mas eu tinha colocado Eu tinha colocado 9 já Aqui Da composteira Já Vamos colocar Vamos colocar Aqui dentro Mesmo Por enquanto Refinar Composteira Aqui mesmo Não tem problema Desconstruiu Vamos ativar o gerador E pronto Não precisamos Não se preocupar Vamos pôr aqui Para ele desativar Com 96% E ativar Com 10 Por que 96% Porque senão ele perde Energia na última carga E aqui A gente não gosta De perder energia Nesse jogo O Desoxigenador Tem que ficar ligado O tempo inteiro Porque nós temos 6 duplicantes Ele está com 5 Mais 1 Respira por 2 Como é que está A pesquisa Da cozinha Beleza É a horta Isso Acabou Acabou Já vou começar A armazenar Já o As comidas Já já Deixa só Vamos pôr aqui A composteira Aqui 9 Aí Terra poluída Para lá Isso Não vamos perder tempo Tem um clorinho Aqui Não sei por que Mas tem Está indo Tudo bem Vamos terminar A cozinha Abrir aqui Então se eu construir Aqui vai 2 Aqui vai 2 Tem que aumentar Um pouco mais ainda Na verdade não Vamos deixar assim Com 3 Então isso aqui Sai Isso aqui sai E os blocos De horta Vão aqui Nessa reta Aqui Não devia ter Tirado aquele bloco Ele não consegue Beleza 29 mil calorias Essas calorias São todas De nabu Espalhado pela tela O hangar Também Aqui só um Pode quebrar Por isso que eles Estão parados Vamos já Liberar espaço Aqui 1, 2, 3, 4 Liberar carvão Também Vamos já começar E já vamos Pôr um piso Aqui também Beleza Nem parado Não Colocar a prioridade Aqui para ele Escavar rápido Essa parte de baixo Para pegar esses cogumelos E eu tenho que buscar O cogumelo Que tem aqui também Onde tem mais cogumelo Tem ali Mas tem que passar Pelo limo Por enquanto Ainda não vai dar Tem mais dois cogumelos Ali que dá para pegar Como é que está as profissões O Gabriel já dominou Já o pesquisador Para ser isso aqui Vamos pôr Só para ver Como é que ele se comporta O Jonas Também já pode ser Arquiteto Vamos ver Como é que eles vão Se comportar Em termos de stress Mucura aqui Vamos criar Mucura Nesse save Vamos criar Mucura Não criamos No outro Acho meio desnecessário Mas é bom Para os jogadores Novos Para eles Verem como é que funciona Uma bolinha Aqui Boa Cogumelos Não precisa mais Preocupar Em ligar E desligar O gerador Por causa da bateria Inteligente E eu acho Que já dá Para jogar No modo rápido No oitavo ciclo Já dá para Ir para o modo 3x Um bom início Vieram bons duplicantes Não posso reclamar Não Vem um roncador Mas Tem terra ali Para as mucuras E comendo Aqui Gerando Aumentar a chance Delas Gerar mucura Anciã Só porque eu falei Eles derrubaram A terra Tranquilo O estresse Que está subindo É de quem? É do É do Gabriel Não vai aguentar Não Não vai aguentar O tranco Mas eu vou fazer Aqui A parte Do Eu já tenho Já tenho Agora granito Então vamos Passar A Camila Para estudante De arte Camila Dias Boa garota E depois Que pesquisar Ah Já liberou As artes Está pesquisando Comida Portinha Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Eita Nós E foi bem A Camila Cabeçuda Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito É Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Pronto É Não Não posso Construir Isso Aqui Senão Ele não consegue Pegar Os Cogumelos Plantar Nove Vamos Vamos liberar Um limo Aqui Aqui Ele vai acumular Aqui em cima Oxigênio Poluído Peraí Por enquanto Eu ainda não vou Alimentar Esse limo Não Esse cogumelo Ah Chegou Outro Duplicante Vamos Ver Ô Loco Oito De Culinária Você Tá De Sacanagem Comigo Né Renan Caramba Cinco De Agricultura Ninguém Tem Dois De Pecuária Ali O Trator Mais Oito De Culinária Não Dá Pra Deixar Passar Não Não Dá Pra Deixar Passar E Veio No Momento Exato Porque A gente Tinha Um Outro Que Ia Ser Cozinheiro Mas Ele Tinha Outras Funções Também Mas Esse Aqui Tá Muito Perfeito Pra Cozinheiro Vamos Imprimir Esqueci De Mudar O nome É O Renan Vai Ser O Yuri Né O Yuri Faz Tempo Tá Com A Gente Aí Também Yuri França Yuri França Essa é a base Dos escritos E Vai rolar foguete Quanto falta Aqui Pra Pesquisar Isso Aqui Ah Falta Pouquinho E Aí Eu Já Vou Pro Desodorizador Tudo Certo Continuar Abrindo Aqui E Estamos Encaminhando Pro Último Ciclo 10 Ciclos Tá Bom Né Aí Terminou A Pesquisa Agora Vamos Para Os Desodorizadores Já Passar Pelo Bomba Banheiro Tudo De uma Vez Tá Vendo Isso Aqui Descontaminação Direto Beleza Vamos Que Vamos Vamos Fechar Em 10 Ciclos Você Tá Parada Por Que Ah Você Não Pode Cavar Ali Entendi É Eu Já Liberei A parte Do Refeitório O Bebedouro Eu Vou Colocar No Fim Vamos Começar Dessa Vez Vamos Usar 12 Duplicantes Dessa Vez Então Vamos Fazer Aqui O Seguinte Já Vamos Delinear Aqui É Um Dois Três Quatro E Bebedouro Beleza Beleza Aí Aqui Vamos Fechar Vai Ter Um limo Ali Mas A gente Pula Ele É Eu Vou Pissar Aqui Dentro De Uma Decoração Que Tenha 20 Ou Mais Peraí Deixa Eu Ver Aqui A Altura Como É Que Ficou Se Dá Para Fazer 12 Duplicantes Aqui Se Eu Fizer Assim É Vai Dar Certinho Não Não Vai Dar Certinho A parte Debaixo Eu ponho Os quadros E Lá Em Cima Eu Não Ponho Nada É Vai Aqui Um Dois Três Quatro Ah Não Dá Assim Aqui Sobra Espaço Aqui Atrás Por Por Do Bebedouro Então Peraí Eu Preciso Colocar A Base Aqui E Lá Em Cima Quem Comer Lá Em Cima Se Lascou Três Quatro Aí Aqui Vamos Põe A Base Tem Base Também Vou Põe Um Quadro Aqui Um Quadro Aqui Beleza Não Tá Saindo Conforme Planejado Mas Tá Bom Ela Já Foi Pegar O Cobre Lá Vamos Já Determinar Aqui Que Vai Ser Cogumelo Em Tudo Ah Achei Mais Um Mais Um Pogumelinho O Pessoal Tá Parado Mesmo Vamos Aqui É Limo Não Dá Pra Escavar Por Enquanto Aqui Vão Geladeiras Comida Geladeiras Geladeiras Isso Aqui É As Reservas Né Pessoal Vai Dormir Por Íh Caramba Esqueci Da Cama Esqueci Da Cama Esqueci Do Trabalho Do Yuri O Yuri É O Cozinheiro Beleza Subchefe É O Yuri Eita Yuri É Sua Cama Móveis Berço Por Que Eu Tô Indo Rápido Assim Primeiro Lugar Porque Eu Jogo Rápido Mesmo Vocês Sabem Que Eu Não Fico Enrolando Não Vocês Para Fazer Uma Coisinha Por Episódio Segundo Lugar Porque O Que É De Interesse Para A Gente Nessa Série É No Late Game Então Quanto Mais Eu Desenvolver Por Episódio Mais Rápido A Gente Chega Lá Tá Esses São Os Dois Motivos E Vamos Liberar Aqui O Décimo Episódio Pra Gente Décimo Ciclo Pra A Gente Finalizar Então Cadê Bloco Até Aqui Talvez Aqui Tenha Mais Um Cogumelo Tem Um Objeto Enterrado Pode Ser Semente De Caniço Também 30 mil Calorias Não Para De Subir As Calorias O Estresse Subindo Por Da Alimentação Do Gabriel Vamos Deixar Ele Chegar Até Uns 50% Mais De Estresse Tá Depois Dessa Atualização Da Moral Eu Não Uso Mais As Camas De Massagem Tá Aí Beleza Já Foi Comer No Refeitório Já Não Foi De Tudo Ruim Vamos Acelerar Esse Refeitório Porque Eu Preciso Pesquisar Depois Da Eu Preciso Pesquisar Aqui A Expressão Artística Olha Era Mais Um Cogumelo Mesmo Todas As Comidas Tudo Pra Cá Nove Aqui Já Tem Dióxido De Carbono Já E Aí A Comida Não Vai Apodrecer Vai Pegar Comida E Já Vai Começar A Guardar E Aqui Embaixo Eu Vou Decidir O Que Eu Vou Fazer Ainda Talvez Seja Mais Geladeiras Porque Essa Quantidade De Cogumelo Aqui Acho Que Vai Ser O Suficiente Para Sustentar Doze Duplicantes Eu Tenho Quase Certeza Pesquisou Deleiro Agora Eu Tenho A Bomba Vamos Pesquisar A Expressão Artística Antes Do Desodorizador Que Eu Quero Fechar O Bônus Aqui Do Refeitório Já Como Restaurante E Já Posso Fazer A Churrasqueira Ela Vai Ficar Aqui Aqui Vai Ser Outra Churrasqueira Depois Vai Ser Outra Aqui Depois Outra Aqui Por Enquanto Só Preciso De Uma Não Preciso Puxar Os Fios Ainda Não Vou Vamos Ver Se Já Vai Fechar O Bônus Aqui Já Fechou O Bônus De Refeitório Já Tenho Mais Um De Moral Talvez Eu Nem Preciso Tirar O Gabriel Da Posição De Pesquisador Vamos Abrir Mais Espaço Colocaram Toda Comida Embaixo Essa Comida Aqui Posso Deletar Posso Começar Já Me Preparar Para E Cai O Areia Aqui No Bebedor Tem que Pôr a Bomba Aqui Para Levar Água Para Lá Bomba Cano De Qualquer Coisa Não Importa Água Tá Fria Esqueci De Segurar O Shift De Novo Não Tem Jeito É Mania Aqui Vai Água Mais Perto De Tudo Saídinha E Energia Aí Beleza Eu falei Que é Até O Décimo Ciclo Mas Agora Vamos Terminar O Refeitório A Pesquisa Não Vai Dar Para Esperar Ah Não Vai Sim O Gabriel Está Um Monstro Na Pesquisa Oxigênio Poluído Já Ainda Não Vamos Que Vamos Oxigênio Está Passando Aqui Ainda Cada Um Já Pegou Sua Mesinha Tudo Ok Vamos 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 Colocar Aqui Esse Bebedouro Nove Trazer Água Para Ele Esse Limão Aqui Ainda Vai Demorar Para Ele Tem Uma Semente Caniço Aqui Nossa Muito Rápido Mesmo Na Pesquisa Ele Já Vai Finalizar A Expressão Artística Já Só Quero Meu Carvão Aqui Né É Cadê Tenho 5 Toneladas De Carvão Que Isso Ah Tá Eu Coloquei Para Operar Ele Com 50% Né Vamos Colocar Para 100% Trazer O Tempo Inteiro Carvão Tudo Certo Vai Construir Ali Beleza O Prefeitório Tá Fechado Já Vai Finalizar A Pesquisa A Expressão Artística Garoto Esperto E Já Vamos Para Descontaminação E Agora A Mocinha Vai Pintar Dois Quadros Aqui Errei O Material É Móveis Ah Eles Tiraram Né O Bônus Do Granito É Verdade Nessa Atualização O Granito Não Dá Mais 20% De Decoração Tá Vamos Fazer De Granito Mesmo Assim Só Por Costume Pô 9% Ali E Já Colocar Para Fazer Pinturas Aqui Pintura Aqui Pinturas Aqui Bloco De Escultura Aqui Aqui Por Enquanto Eu Não Vou Mexer Porque Aqui Não Vai Fazer Muita Diferença Eu Vou Mudar Já Já Esse Banheiro Já Já Vou Encanar O Banheiro A 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 Trabalhos Opa Errei É Propriedades Prioridades Camila Dias Arte Pinta Esse Quadro Aqui Já Para Liberar O Isso Garota Beleza Ótimo Onde Que Vamos Pô Nossa Água Aqui Em Baixo Com Certeza Mas Eita Esse Episódio Está Ficando Grande Já Tem O Oxigênio Poluído Aqui Ainda Não Mas Já Vai Começar A Liberar Porque Tá Quase Enchendo Os Lavatórios E Eu Já Estou Liberando O Banheiro Já Nossa Tá Pesquisando Rápido Demais Vamos Preparar Já As Próximas Camas Ela tem que continuar lá onde ela estava, por favor Ela mudou de quadro Como é que está a pesquisa? Vou liberar o bloco de malha para abrir aqui para o oxigênio entrar Para o oxigênio se movimentar aqui por dentro Não estou gostando da comida não Socializou E é refeitório e agora é restaurante Pronto, resolvido o problema da moral Ótimo Vou mostrar isso aqui logo Pesquisou Pesquisou o bloco de malha Agora aqui já vai bloco de malha A gente tem que torrar nosso cobre Não tem jeito Isso aqui é para passar o oxigênio Já faz obra de arte já A bichinha não é fraca não Melhorar aqui a decoração também aqui para o Gabriel Está encardido, mas já já tem banheiro, não se preocupa E depois eu tenho que liberar o filtro Tudo certo Nada resolvido Preciso descer o cogumelo aqui também Já tem cogumelo aqui Não, não dá para acessar, está muito ruim o caminho Tem alguma coisa aqui, vamos descobrir o que é que pode ser um cogumelo aqui Esse aqui está no limbo Não Beleza Finalizei o restaurante, a cozinha está pronta Temos a bateria inteligente Carvãozinho Tudo ok Acho que está bom pelo primeiro episódio E aí é aquele esquema que eu falei para vocês Se vocês quiserem que eu troque para essa série aqui Porque a outra não vai ter jeito Se vocês quiserem ver o foguete Nossa, vai enrolar demais naquela série Vai enrolar demais Porque precisa de muito Muito, 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 muito aço Muito aço E, cara Vai ser complicado só na casquinha de ovo Ainda bem que eles colocaram esse elemento novo Que é o fóssil Porque, nossa, cara Era demais Fazer caos com casca de ovo Era uma baita sacanagem mesmo Ela já estava fazendo tudo Já meteu bronca aqui na decoração Beleza Então é isso aí Deixe nos comentários aí Se você está gostando da base até o momento Se você não conhecia esse estilo de jogo Estava preso a um estilo de jogo mais passivo Já estou com seis duplicantes no décimo segundo ciclo Eu tenho 15 mil ainda de alimentação E já posso começar a cozinhar o que eu quiser Porque eu já vou liberar a água para cá E eu posso cozinhar rapidamente aqui Tanto no compactador quanto na churrasqueira A churrasqueira vai ser para fazer o cogumelo frito No começo do jogo Mas aí eu dou as outras dicas no próximo episódio Por enquanto é isso aí A cozinha já está pronta Já está tudo ok Depois é só fazer alguns pequenos ajustes E beleza É isso aí Valeu E falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo